Jogos, consoles, acessórios com procedência e garantia é aqui na Explosão do Game, o link está na descrição. Aperta o play, aê! Finas Games On! Finas Games On! Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a nossa página que vai começar o Finas Games On! 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 Fala rapaziada, beleza, aqui é o Finas, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal, dessa vez é um vídeo rápido, tá? Vou fazer um unboxing dessa belezura aqui ó, Call of Duty Modern Warfare. Ah não, mano, que... Ele tá macradinho aqui, bonitinho, né? Vou ter que colocar o nome da... Da explosão do game, tá no meio, cara, porque... O que acontece? É a minha loja, porém, né cara, eu trouxe aí, porra, pra trazer pro canal, tem que... Né, deixar, como? Registrar, né mano? Porra, o jogo tá maneirinho, tá pesadinho, cara, não sei o que vem. Eu já tenho aqui da loja de brinde que eu, porra, praticamente ganhei aqui o nosso... Nosso cordãozinho aqui, cara, pra chaveira, né? Maneiro, maneiríssimo, tá? Eu não sei se vai vir aqui junto aqui no... Nesse jogo aqui, mas eu vou tá... Vou tá trazendo aqui esse unboxing aqui do Call of Duty Mídia Física pra PS4 Modern Warfare. Já tô doido pra jogar, cara, meu irmão tá coçando aqui. Vamos trazer um gameplay pro canal ainda hoje aí, uma livezinha também bem esperta aí do jogo. Valeu com o início de gameplay e tudo mais. Então vambora pro unboxing. Fala, meus amigos, então, vambora aqui, ó. Eu já deixei mais ou menos o meu aberto, né? Porque eu tô com uma mão só, a outra eu tô... A outra eu tô segurando o celular aqui. É unboxing bem rápido, tá? Que eu tô doido pra jogar, cara. Já tô na... Já tô na... Ó... Cheirinho de novo. Ah, adoro esse cheiro. É muito bom. Meu filho tá aqui rindo, cara. Coisa nova é muito bom, né, cara? Coisa nova é muito bom. Uma mão só, cara. Imagina um gamer, cara. Imagina um gamer com uma mão só, coitado. Meu Deus. Caraca. Deve ser horrível, né, cara? Dá até vontade de chorar, mano. Só de imaginar. Não, não é deboche não, mano. Dá vontade mesmo de chorar. Essa edição aqui eu não li pra vocês, cara. Essa edição aqui, ó. Tá aqui, falando aqui. Ó. Ela é edição limitada, contém um pôster. Obrigado, explosão do game. Tá aqui. Call of Duty. Modern Warfare. Mídia física. Eu não fiz unboxing do Ghost Recon, cara. Não achei necessário, né? Mas o Call of Duty aí eu achei necessário fazer. Muita gente querendo jogar essa belezura aqui. Eu vou tá aí trazendo aí pro canal aí. Vamos ver. É. É. O jogo como é que tá aqui dentro. Já que ele tá. Um pouco pesado. Aqui a mídia física. Tá aqui. E o pôster, cara. É isso que tá deixando a capa do jogo pesada. Mais pesada do que dos outros, né? É esse pôster aqui. Eu vou... Pausar aqui o vídeo. Vou trazer o pôster pro canal. Galera, ó o tamanho do pôster, mano. Que veio no jogo. Esse aqui é o pôster que vem. Por isso que tava pesadinho, cara. Dá até pena de usar ele e botar ele na parede, cara. Eu aqui tenho meu setup aqui já, ó. Entendeu? Dá até pena, mano. De porra, de colocar, tá ligado? Ele no... Até porque eu já tenho minha parede decorada. Eu vou botar minha televisão presa aqui na parede, cara. É. Pra eu poder... Mexer aqui na minha mesa. Minhas bagunças aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui minha... Eu vou colocar a televisão ali. Vai ficar meio... Meio sinistrinho de... Dá até pena, cara. Eu vou arrumar depois um lugar pra colocar ele. Porque o maior posto é exato. E atrás, né. Atrás ainda tem... O posto é aqui, ó. Do... Eu esqueci o nome dele, cara. Do... Caramba, esse capitão aqui, ó. É. Vou lembrar, né. Vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. É. Capitão Price. Lembrei. Valeu. Não sei quem ele tá usando. Mas, enfim. Essas coisas, cara. Eu dou o maior valor porque podem acabar, tá? Realmente, a questão da mídia física, cara. Tem gente que não tá usando. Não gosta mais de ter mídia física. Eu mesmo tenho muitos jogos em mídia digital, tá? E... Cara, isso pode acabar um dia. Isso é muito triste pro mundo dos games, tá? Eu sou totalmente a favor da mídia física, do jogo físico. É porque aqui a gente tem coleção de jogo. Tem gente que coleciona aí. Eu tenho grupos de participo, de colecionadores. Eu tenho um Mega Drive aqui com o Thread, bicha, né, cara? Doei esses dias umas fitas do Atari com um amigo aí, tá? E... Um dia isso pode acabar. Então, cara, é muito bom, cara. Você guardar com carinho o seu jogo, entendeu? Mídia física. É muito bom. Tá? Eu tenho o World of War, cara. É... Eu tenho o World of War, ele... Meia digital. Mas aí, hoje chegou pra mim um World of War, mídia física. Eu não vou nem vender. World of War 4, né? Eu não vou nem vender. Eu já tenho o 3 remasterizado. Vou ter agora esse. Eu tô atrás dos outros. Quem tiver aí, souber, eu compro, tá? Tamo junto aí. Valeu. Se inscreve no canal, deixa esse like aí, monstruoso aí. Valeu.